Vai Maguão! Vai Maguão! Foi pra isso que eu te comprei! Aí meu querido! Mostra a tua raça! Vai meu querido! Dá-lhe! Aí não me envergonha! Foi pra isso que eu te comprei! Você bora! É isso aí! Bora! 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 Vai! Ihuu! Ha-ha! Veneno! Sabia que tu ia subir! Tu é bom! Vou falar um negócio pra vocês! Agora, sem tolista, conversa séria! Essa estrada aqui é muito pior do que a do Gelata! É pior! Só que lá... Daí como a mula patinava, né? Que dá um stop lá! Aquele stop que esse caminhão aqui subiu aí pra trás, a mula lá não subia nunca! A carga traseira do jeito que tava! Caixa quebrada! Não dava de fazer marcha! Aí, se subisse numa marcha segunda ou primeira, qualquer coisa, cabucava, não subia! A carga muito traseira! Pra embalar não tinha força! Pra embalar não subir de sexta, de sétima, sei lá, pegar uma corrida não tinha força! Tinha que fazer marcha no meio do morro! Ela não fazia marcha! Essa é a embreagem, com todas as temporadas! Mas... Essa estrada aqui tá pior! Tá muito pior! Vocês que assistiram o vídeo, vocês lembram lá... Estrada top! Vou comparar com essa daqui, ó! Se é a Terezona lá, com aquela carga, né? Aquela carga traseira e com a caixa quebrada, nós já tínhamos ficado lá embaixo, lá na entrada já! Não tinha subido, não! Não é que abre, porque é o Iveco, porque é no seu lugar, não! É porque tá certo! O caminhão tá bom de pneu! A carga tá meio traseira, mas ergue o eixo aqui certinho! Aí o caminhão tem força! Aí tu sobe embalado, precisa botar uma marcha em cima do morro! Aí tu pá, puf, engata a marcha e vai-se embora! Né? Tu faz aquele embalo legal! E a Tereza não! A Tereza se tu arrancasse embaixo de uma segunda, ela patinava, cavucava, faltava embalo! Se tu arrancasse, vamos supor, tu conseguisse passar uma quinta, sexta, quarta, aí não vencia o topo! Aí tu tinha que botar uma marcha e não entrava! Não pelo fato da embreagem, caixa sem embreagem, andei a vida inteira com sem embreagem, mas ela com os coxinhos ali tudo quebrados, ela atravessava, quanto forçava, tanto é que acabou de quebrar, né? Do jeito que eu andava, o cara explicou lá que ia chegar na bifurcação, era pra mim pegar pra direita! Tomara que seja aqui! E dá pra... faz sentido, né? Que é a estrada mais... mais cavucada pra cá! Olha como provavelmente isso aqui tava liso ontem! Marca de patinada e rebolada! Não, não, a estradinha lá do gelado dá um banho nessa daqui! Lá no gelado, lá no final, né? Lá no final tinha aquele estopão lá! Lá onde o... quando o... o gordinho me puxou, lá o estopo era mais forte, pra frente, né? Agora... agora em matéria de estrada, lá não é que o topo lá era mais forte, lá era... Lá tinha pedra, né? Lá não dava pra deixar patinar, né? Patinar em cima da pedra daquela já era, né? Mas em matéria de... de estrada ruim, essa aqui tá pior! Tá bem pior! Parei aqui pra tirar uma agrinha do joelho aí, rapaz! Aqui, ó, o eixo, ele realmente chega a sair do chão, tá vendo? Com esse peso aí, ó! Aí não tem boca, não! Aí ele vai embora, ele vira um caminhão toco, né? Ele vira um... olha como a carga tá traseira, olha lá! Só tem essa bombona aqui na frente, ó! Mas daí ele vira um caminhão toco! Arrepiado do jeito que ele tá aí, ó! Que força o bichão tem! É nada! Bora lá! Não, mano, cara! Você pode ir de boa, não tem top, não! Você pode ir, não tem top, não! Eu lantei pra ele se tinha muito moro, né? Muita curva olhada, muito moro, não, não! Não tem top, não! Isso aqui é o quê, então, meu querido? Isso aqui é o quê? Olha o tipo! Olha o tipo! Olha o tipo! No vídeo não dá pra ver, rapaz! Vai virar duas vezes! Você tá doido! Eu vou botar uma marcha maior aqui, porque... Pegar uma corrida maior naquele topão, ó! Olha lá! Olha lá, olha lá, olha lá! Olha lá, meu querido! E agora é contigo! Na verdade, podia parar pra tomar uma marchinha de boa! Mas aí o perigo ia dar uma cavucadinha, aí o cara sobe na corridinha! Na lentinha, ó! Não precisa nem acelerar, ó! Acabemos de subir, ó! Olha o giro! Aí não esforça! Claro, torce mais, né? Pega na corrida, balança pra lá, balança pra cá! É mola, é bucha, é pino! Pneu! Quero carregar o gesso lá essa semana pra... Pra trocar a lana de freio depois, quando eu voltar... Quando eu estiver voltando aí na Rio Bahia, ali em algum lugar... Vou trocar a lana de freio... Se o rapaz lá tiver tempo, lá na... Lá na... O negão lá e o Adalto tiver tempo... Vou trocar lá com eles... Não sei se eu tenho... Vou precisar talvez trocar antes de chegar lá... Mas acho que chega lá, vai de boa! Ali não tem... Ali é um chapadão, né? Mas eu vou ter que... Já vi que eu vou ter que mexer... Tem um... Tem uma roda ali da carreta que virou... E tem uma que tá ali pertinho de virar já, o S! Vou dar uma mexidinha no freio desse caminhão! Ainda falta 10 ainda... Rodamos só 15! Ainda falta 10 km ainda! Pra nós chegar na tal da Fazenda Poço Dantas... A Fazenda dos Paraguaios! Aí ó... Vai se embora, vai se embora! Vai garotezinho... Porque pega só um pneu só no chão... O outro fica voando... Chacoalha muito... E lá vamos nós! Rapazes, vocês tem um aparelhinho de som... Jogado na casa de vocês... Tapado com a lona no canto de uma casa lá... Que ninguém quer mais! Jogado lá com as traças... Paranho, aranha... Andando por dentro, por cima, por baixo... Que ninguém mais quer! Dá ele pra mim, pô! Manda pelo frete aí... Pelo Sedex... Manda pra algum canto aí... Nós dá um jeito de buscar! Hã? O meu aqui eu tô precisando de uma doação no aparelho... O meu aqui não funciona! Vai que alguém tem um jogado por lá... Não, troquei de carro... Esse aqui eu não quero mais, não! Ganhei um não sei do quem... Comprei outro... Ah, tem esse aqui, ó! Ah, fornece pra nós aí! Nós demos um jeito de... De pegar ele! É, rapaz! É top mesmo! É força de top, morro! É pirambeira com força! Mas eu já suspeitava que as estradas do Maranhão... Já é assim... Principalmente essa região aqui... Já é... Já é mais assim nos top... De morro, né? Lá embaixo, lá no Tocantins... É mais... Mais plano, né? Aqui o Maranhão tem muito top! Essa rodoviazinha mesmo ali... Se sair... Essa... Essa... 226 ali que vai pra... 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 Pra Jaú ali... Essa estrada aí é pesada... Pra sair ali no Barra do Corda... Tem uns topão... Um top forte... É o que deu boa naquela outra entrega lá... Deu ruim nessa daqui! E eu tava com medo lá do tal do Lourento... Cheguei a comentar com vocês que lá era... Lá era complicado, né? Que já avisaram... E essa daqui falaram que é boa! Se essa daqui é boa então... Aí eu já não sei mais... Aí eu já não sei mais de nada! Aqui tem outra virada! Fazenda Bananal! O cara falou que é sempre pegar pra direita! Aí veja que tem... Tem outro nome, né? Só aquela que lá nós fomos na... Terça-feira, né? Fomos naquela fazenda lá... Que era... Marcava outro nome, né? Era Rio, sei lá o que lá... E marcava outro nome, né? Aquela que eu fui pedir informação... E acabou sendo lá mesmo! O cara lá fora falou, né? Só tava de fazenda Bananal! Só que a gente só vê fazenda de boi, de gado... Não vê... Não vê fazenda de soja... Ah, o cara falou que bem lá no final tinha uma fazenda de soja... Que era essa então o boi ia descarregar! Pode ser! Porque às vezes é porque tá longe ainda, né? Falta... Falta 8km... Pra dar os 25! Chegamos aqui numa propriedade em particular! Tem um pessoal lá lidando com o boi ali, ó! Vou lá conversar com eles! Porque aqui... Aqui pelo jeito é a casa do cara! Fechou! Tem uma porteira aqui, ó! Se bem que tá umas duas abertas, né? Às vezes aí fiquei tranca mesmo! Falei perguntar pro cara! Olha que coisa mais linda! Vou lá conversar com eles! É... Ele falou que é a terceira fazenda pra frente! Aí, rapaz! Aí, ó! A boiada! Olha lá! Olha aí! Porrada de boi gordo! Vai encostar com o caminhão pra carregar! Ou vão vacinar! O que vocês vão fazer, será, né? Aí! Olha que riqueza! É o nosso Brasil! Vai ter um buracão lá do outro lado! Aquele escuro legal já era! Imagina isso aqui como é que não tava ontem! Se o Gilberto vê, ele vem buscar na hora, né? Já leva pra Curitiba No mesmo instante Não pudemos deixar o Gilberto ver esse vídeo Só o Gilberto já vem buscar Já era pra ter chegado pelos KM Já deu 25 KM Já começou plantação rapaz Aí fica chique Nós temos atrás de fazenda de plantação Agora aqui o certo era eu Parar Falou que tinha um galpão na esquerda O certo era eu parar E ir lá perguntar Nessa fazenda aqui Mas lá é de boi ainda Não, mas tem a colhedeira lá dentro A máquina colheitadeira Vou lá perguntar Vou ali perguntar Porque ali pra frente eu não sei Como é que é Tomei perdido Será que é aqui mesmo não? Rapaz, tá me esperando lá aqui E aí? Cerâmica poço danta? Não é? Cerâmica poço danta? É Não, aqui a fazenda é do bananal Não é do bananal Cerâmica poço danta, falou que era do Paraguai Entendo na frente A próxima do Paraguai? É Pode subir reto aí Tá esperando uma carga dessa daí também ou não? Não, nós estamos esperando é o soja Ah não, então não É a próxima pra frente aqui então, né? É, lá na frente Beleza Valeu Vai que não é, né rapaz Vai que não é daí Show de bola Tamo certo Aí o pessoal pergunta assim Ô Sérgio, o que é que tu gosta de andar na meio do mato? Vem de andar na cidade e tal? Eu vou dizer um negócio pra vocês Mas o povo do interior, da roça, acostumado a lidar na lida aí, ó Tem muito mais educação É muito mais prestativo Tudo tem as exceções, claro Mas no geral, do que o povo grande, galá, sabe? Eu acho massa É muita... Sabe por que eu tô falando isso? Não é pessoal de cidade grande, quem mora de cidade grande Não, eu quero que se ofenda de jeito nenhum Entendo o que eu tô falando Entendo o que eu tô falando o seguinte Uma fazenda da outra aqui Dá 10 quilômetros Ele se conhece Por quê? Porque só tem duas fazendas Então se precisar dar uma informação Ele sabe onde é que é Aonde eu me criei Contava-se as casas Ó, lá mora o fulano, ciclano, pá, pá, pá Numa distância de 30 quilômetros É muito mais Mas numa distância de 30 quilômetros A gente sabia o nome de cada morador Se precisasse dar uma informação Eles sabiam Onde é que é, o que que é O filho do fulano, ciclano Entendeu? Geralmente era apelido Né? Às vezes nem se conhecia pelo nome E numa cidade grande Eu, um apartamento Eu não moro numa cidade grande Mas eu moro num condomínio Se perguntar o nome do meu vizinho Que mora do lado Eu não sei Tá entendendo? Aí se torna muito mais prestativo Tu pegar uma informação De um cara do interior Porque ele vai te entender Ele conhece a região Entendeu? A cidade grande O cara sai pra trabalhar Foca no serviço Pá, volta pra casa Conhece algumas coisas Mas o vizinho do lado Ele não conhece Então no interior É bem mais fácil Tu lidar É mais fácil Aí o cara da cidade Já é acostumado com o VUCA Um cara na cidade, por exemplo Se mora numa cidade muito grande Por exemplo Mora no centro de São Paulo Ou qualquer lugar Nem vou falar São Paulo Qualquer outra cidade Na minha Tijucas Qualquer lugar Que é uma cidadezinha pequena Mas de repente Tu vê um andarilho Ou alguém dormindo na rua O cara nem dá muita importância Porque ele já vê Aquilo ali o tempo todo Tem muito Agora pega um lugar Que nem esse aqui Um canto Um interior Aí tu vê um Um dormindo na rua É um fim de mundo Ou o cara tava dormindo na rua E pá Tá entendendo? É disso que eu tô falando É É a cultura É o Como é que se diz assim Um aprendizado É outro 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 mundo É outra realidade Tu vê O cara tá certo Que o cara tava esperando outro Mas ele pegou a motoquinha dele E veio ao meu encontro Pra saber onde era Sabe? Pra explicar onde era Não tô dizendo Que o pessoal da cidade grande não faz Mas toda hora tem um pegando informação Na cidade grande Então toda hora o cara vai ter que fazer Isso o cara não faz Então o cara já não dá bola Quando vem um pra conversar contigo Tu nem liga Porque tá toda hora um querendo saber uma coisa Agora aqui não Aqui a cada 15 dias Chega um pedindo informação Rapaziada Pra quem não sabe Tem muita gente que não conhece Isso aqui é um mata-burro Tá? Nós passamos por cima Já hoje ali Agora há pouco Nós passamos em cima de um Isso ali é um mata-burro Tá? Quando fala assim Ah, um mata-burro Não sei o que E tal É isso aí Até essa semana Eu tava ouvindo uma história Engraçada do 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 Leonardo Sou fã daquele cara Aí Da história do mata-burro Que ele caiu Trancou o pé no mata-burro Não sei o que E tal É isso dali É, tá bem na hora do veneno mesmo Tá na hora do plantio, né? Aproveitar a chuva O povo quer aproveitar a chuva Por isso que precisa do veneno, né? Tá na hora aí, ó A lavoura tudo vazia Aqueles colheram Foi Parece que colheram aquele sorgo aqui Não sei como é que eles chamam aqui Que é pra silagem Não dá pra identificar o que Que tinha plantado aí Mas acho que era E a estradinha já ficou show A sede é lá, rapaz Pelo que o rapaz informou Mas aqui lá dá uma volta Desgraçada Mas daqui a pouco Nós estamos lá Chegamos aqui Vou ali perguntar se realmente É aqui Nessa fazenda Que eu ainda tô Tem algumas dúvidas Mas não tem outra Tem que ser essa Rapaz, é aqui mesmo? É aqui mesmo? Deu boa? Vou encostar do lado aqui Pra tirar primeiro os baldes Balde pequeno Vai sair 20 baldes pequeno E 8 daquela bombona grandona Que nós descarregamos De 200 litros Vou botar aqui do ladinho Aqui Estrutura aqui tá bom Estrutura aqui mesmo Você vai querendo Tá por só lá Rapaziada Soltei a corda ali Começamos a descarregar Eu mudei Pensa numa água fedida Essas aí Estrutura aqui mesmo Eu vou deixar o telefone Carregando um pouquinho aqui Era a força de lama De altas patinadas ali Pra desatolar ele Lá onde nós paramos ali Aí eu vou Vou lá bater a carga Junto com eles aí E depois nós voltamos aí Valeu? Rapaz, nós já não estamos mais aí, tá? Onde vocês estão me vendo aí Não estamos mais aí É o seguinte Já fui pro Grajaú Pra cidade Já descarreguei lá Filmei tudo pra vocês Tô chegando aqui Na embalsa Não cheguei porque Deu um B.O.zinho No caminhão ali Ele furou um cano do retorno Perdi diesel pra caramba E daí corta daqui Bota de lá E coisa e tal E ajeita e tal Daí Vou filmer pra vocês na estrada Quero fazer um vídeo só dessa 006 Do Maranhão Na verdade Há quem diga Não, mas aí não é a rota Pra ir pro balsa Sim, mas aí dá uma volta Lá na casa Não sei de quem é lá Pra até chegar aqui Aí demora esse monte todo Então a rota O caminho na verdade Verdadeiro é aqui O pessoal é que desvia Que passa lá por lá longe Aqui encurta muito caminho Tá, então Mas eu filmei tudo pra vocês Pra mostrar a rodovia Aqui do Maranhão Esse vídeo aí Nós atolamos o caminhão Fizemos um monte de coisa E tal Então ele ia dar muito longo Eu tô colocando o final Do vídeo agora pra vocês E amanhã a gente se mete E ficha, né Desbravando Esse Maranhãozão Velho aí Beleza Rapaziada Fechamos aqui, ó Fechamos o carrego Olha como é que ficou O traseirinho Caiga lá na bunda dela Só que ali atrás É aquele balde mais miúdo Não é? Do planto Aí o eixo da carreta Eu botei pra erguer agora Aí compensa Ali tem 6 mil quilos Em cima da tração O eixo erguido 6 mil quilos Ali em cima Show de bola Aí compensa um pouco Isso aqui Na verdade Eu vou sair Esse 25 quilômetros Agora de chão E vamos rodar Mais um pouquinho Vamos descarregar Na cidade No Grajaú A próxima entrega Então Então daí Pra ir daqui até ali Ficou show Então rapaziada Fechamos Mais um videozão top Agora vocês já conhecem Mais um pedacinho Do Brasil Né? Bora lá Conhecer o Brasil comigo Fiquem todos com Deus Com a paz Do nosso Senhor Jesus Cristo E fui Tomara que eu não tenha Ficado de cabeça Para baixo de novo Não rapaz Né? Tchau, tchau